Dani Moraes A próxima música é uma música que já tá no meu repertório É uma música que eu gosto bastante A Dani escolheu uma música, acho que caiu muito bem pra ela Ela vai mostrar um outro lado, a gente já fez uma balada, né? Uma música muito conhecida também, começando com o piano Eu venho cantando sempre músicas bem pra cima Significado de festa mesmo Mas eu acho que tá na hora também de mostrar um outro lado Que eu tenho, que eu ainda não mostrei aqui dentro do programa Eu tenho certeza que as pessoas que admiram o meu trabalho Vão gostar dessa versatilidade Dani Canta, Me Chama Sobe lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrima no escuro Lágrima no escuro Lágrima no escuro Lágrima no escuro Cadê você? Lágrima no escuro Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Dani Moraes, hein? Ó, eu venho comentando ao longo das últimas Três ou quatro apresentações que você fez aqui no programa Que, cara, escolha de repertório adequado à tua onda Pode fazer muita diferença E hoje, Dani Fez uma mega diferença Ó, eu acabei de fazer as pazes com teu talento Porque eu tava com muita saudade da Dani Moraes de verdade Vai nessa, cara, vai nessa Dani, querida Quero dizer que, visualmente, esteticamente Você ficou aí no nível dos melhores shows de rock'n'roll internacionais Adorei Vou dizer que, graças a Deus Você não nos deixou Para termos o prazer de ver essa performance Arrepiante Lindo Obrigada É verdade Fazer uma música só com instrumento de solo no início Depois, obviamente, maravilhosamente bem entrando a banda É muito difícil Porque torna-se a voz o instrumento Ou o instrumento é a voz Uma coisa única E ainda bem que você decidiu mostrar o seu outro lado Gostei bem mais desse seu outro lado Parabéns Obrigada Dani Moraes Finalmente Conquistou os três jurados Dani Você passou momentos super difíceis Né, semana passada aqui nesse palco Agora, hoje Unanimidade Entre os três jurados Tá mais confiante agora que vai seguir na competição? É, tô mais confiante, sim Porque a gente sempre A gente ouve Por mais que a gente, às vezes, dá uma baqueada na gente Eu queria, inclusive Aproveitar a oportunidade e dizer Que em nenhum momento Com as minhas respostas Eu quis afrontá-los Ou desrespeitá-los De verdade Eu sempre ouço o que vocês falam E eu só acho que Assim como qualquer candidato A gente tem o direito de opinar também Tá? Queria agradecer a todas as pessoas que me deixaram aqui Mais uma vez Espero ter agradado Me agradou muito, Dani Com certeza Agora, eu pergunto pra você aí de casa Você é o nosso jurado agora Gostou da apresentação da Dani? Quer que ela continue nas finais do Ídolos? Então, você tem que fazer a sua parte Ligue 0-11-7428-2828 E vote pelo nosso portal de voz Ou então, mande um SMS com o Dani Para 43656 Pelo seu celular Valeu! Dani Moraes arrebentou Parabéns!